Tipo, vou comer agora, comendo isso aqui e tal, tudo de boa. Já jantei, já bati todas as minhas cotas hoje. Hoje, inclusive, tô até passando. Amanhã eu treino e recupero, tá tudo certo. Hoje eu já treinei pra recuperar, hoje eu fiz três treinos. Então, eu já sabia que eu comi aqui hoje. Exato, joguei 20 de manhã, fiz meu treino de mobilidade e de estômago e vácuo mais cedo e treinei musculação antes de vir pra cá. Então, tô tranquilo. Qual é a parada? Quando você... Amanhã eu só vou comer, tipo, duas, três da tarde, pô. Porque eu sempre só como essa hora. Eu faço essas 16 horas de jejum. Por quê? O jejum e pro emagrecimento não tem uma base científica que defenda ele. Não é porque você não comeu que você vai emagrecer mais. Mas, pra performance mental, existe base científica. Por quê? O sangue carrega oxigênio, certo? Se você não precisa de sangue aqui no aparelho digestivo pra fazer o que tem que ser feito, o sangue vai ser carregado pra onde você tá precisando. Cérebro. Então, sua oxigenação mental, cerebral aumenta, sua capacidade cognitiva aumenta, suas sinapses ficam mais velozes. E maiores e se expandem mais, você fica melhor naquilo ali. Como eu trabalho melhor de manhã, tipo, até três da tarde, eu sou o cara. Três e um. Me esquece, irmão. Se não for um negócio aqui, assim, vamos criar uma reunião. Não vou. Não funciono. Funciono de manhã até finalzinho da tarde ali. Mas depois disso já era eu. Então, eu fico em jejum nesse período, produzo pra caralho, depois é nóis. Aí eu vou comer. Então, a minha quantidade de comida, meu aporte calórico vem de uma da tarde até dez da noite. E dez da noite, irmão, é carbo passivo. Meu maior quantidade de carbo é de noite. Na última refeição. Por quê? Pico de insulina lá em cima. Durmo que nem o neném, o sapo cururu. Acordo zerado, fibrado. Por quê? Porque eu bati a porta calórica. Eu tô de comida na nutrição. Fui dormir bem. Agora, quando vai dormir com baixo carbo, nem dorme, mano. Nem dorme. Aí acorda puto, desmotivado, sem ânimo, sem energia. Vai treinar como? Sacou? É bem isso.